Para você ligado no carro online, nós vamos fazer agora a entrevista com José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. Primeiro vou começar perguntando sobre o lançamento do Sol, você falou sobre o IPI e sobre a antiga Asia, que estava com alguns problemas aqui ainda no Brasil. Quais são as possibilidades da gente ter uma fábrica da Kia por aqui? Olha, as possibilidades são muitas, são grandes, mas infelizmente ainda não temos uma decisão por parte dos coreanos e esse assunto ainda está engavetado, infelizmente. Muito bem, infelizmente mesmo. Qual que aqui, nesse stand daqui, que nós acabamos de mostrar para você, qual é a principal estrela aqui do salão? Olha, eu posso dizer que são duas, um é o Sorrento, que foi lançado agora no Salão de Paris esse mês ainda, quer dizer, é uma novidade mundial, o carro foi apresentado pela primeira vez lá. É um carro totalmente novo, maior, mais baixo, mais largo, maravilhoso, com novo powertrain, é um novo carro. E a Grand Carnival, que também é totalmente nova, da Carnival só tem o nome, é um carro que é um misto de SUV com carro de passeio, carro maravilhoso, eu acho que vai cair muito bem para uso familiar, carro que vai surpreender pela tecnologia embarcada nesse produto. Então, são os dois maiores lançamentos, que eu posso dizer, assim como realidade no Brasil, que no segundo trimestre de 2015 estão no mercado brasileiro, que agora começa a fase de homologação desses produtos. E estamos lançando aqui o Soul Elétrico e o Ótima Híbrido, mas esse mostrando que é um carro que chega no Brasil o ano que vem, de acordo com uma nova regulamentação do governo federal, aí de redução do IPI para esses produtos. Gandini, essa estratégia de colocar os carros nas novelas tem surtido algum efeito? De onde que surgiu essa ideia? Olha, eu acho que o efeito é maravilhoso, porque quando você está assistindo a novela, você está prestando atenção nela. Com esse episódio aí do controle remoto, quando acaba a novela, você muda para outro canal, vê o que está passando, então você acaba perdendo o comercial e custa uma fábula. Hoje, qualquer comercial no Brasil de 30 segundos é um monte de dinheiro, e porque ela levanta e toma um copinho de água, você acaba jogando o dinheiro fora. Então, é melhor colocar dentro do programa, é sempre o que eu acho. Agora, isso surgiu no início daqui, há 22 anos atrás, e nós trouxemos umas caminhonetes chamadas Séris naquela época, e não estava vendendo. Ninguém conhecia, não estava vendendo, e um dia eu estava assistindo a novela em casa. Eu sou noveleiro, viu? E era uma novela, eu não lembro se era... Eu não me lembro, uma daquelas bem antigas do Benedito Rui Barbosa, super famosa na época, foi um sucesso maravilhoso daquela novela. E o ator Palmeira, ele tinha uma rural, o Willis, daquela muito antiga, que não se fabrica mais. Falei, pô, por que a gente não põe umas Séris aí para colher o cacau basculante, dá certo, né? Isso deu... Lançamos a ideia, fomos falar com o Benedito Rui Barbosa, ele topou, acabamos colocando as Séris na novela, vendeu tudo. Foi um sucesso absoluto, vendeu tudo que nós tínhamos em estoque. E com isso eu aprendi que é um movimento que funciona muito bem, é um merchandising muito bom. A partir daí nós estamos com essa parceria com a Rede Globo, já acho que há mais de seis anos, em todas as novelas do Horário Nobre, e estamos aí com essa das nove agora, que é a do Império, né? E, por sinal, ontem vieram aqui filmar o nosso estande, nós vamos ter dois capítulos da novela, dia 30 e 31, sexta e... quinta e sexta, né? Que vão mostrar o nosso estande para o Brasil todo aí. Tenho certeza que vai dar um bom retorno nisso. Aí, que legal. Então agora eu quero saber quais são os planos a médio e curto prazo para que aqui no Brasil? Olha, a curto prazo é mostrar para o governo que essa cota que nós temos fora do IPI de 4.800 carros está totalmente errada, porque ela balizou por baixo todas as marcas. Nós somos a maior marca sem fábrica no Brasil, com a maior rede de concessionários, com a maior frota circulante no país. Então, se você toma uma média, todo mundo fica igual, nós somos muito prejudicados com isso, né? Nós somos praticamente a única marca que pagou 30 pontos de IPI. Todos os outros importam a cota e fim de papo, e nós não. Nós temos uma cota de 4.800 e esse ano aqui vou vender alguma coisa de 23, 24 mil carros. Quer dizer, 20 mil carros, eu estou pagando esses 30 pontos extra de IPI, o que nos tira fora de mercado, tira a competitividade. Por isso, os nossos números caíram de 80 mil carros em 2011 para 24 esse ano. Então, a briga é mostrar para o governo que isso está errado, que nós precisamos ter uma cota relativa à nossa rede, à nossa frota circulante. Para mais um longo prazo, é mostrar para os coreanos que nós temos que ter uma fábrica no Brasil. Isso é uma briga contínua nossa, mas até agora não surtiu efeito. Vamos ver se aí no próximo ano a gente tem alguma solução desse caso. Legal. Você disse que as vendas diminuíram bastante de 2011 até agora. E como é que está hoje a Kia frente a outros mercados do mundo? Nós somos duas vezes o maior distribuidor Kia Motos do mundo, em 1997 e no ano de 2000. E hoje não somos mais nada relevante. Temos um número, mas hoje está totalmente fora de qualquer parâmetro dos maiores do mundo. e infelizmente com esses números nós estamos lá embaixo. Entendi. Muito bem. Mas o Brasil não perdeu a importância. O Brasil está sendo olhado e estudado carinhosamente pelos coreanos. Eu tenho convicção que logo nós temos uma solução para isso. Muito bem. Essa foi a entrevista exclusiva com José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. Continue ligado no carro online e veja outras entrevistas. Tchau. 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 E aí